Olá, eu sou o Secretário de Desenvolvimento Urbano, Zener de Bezerra. Estamos hoje nas ruas da nossa capital para fazer cumprir o Código de Postura e garantir o ordenamento urbano, principalmente referente às placas de publicidade que invadem a cidade. Esta ação visa a retirada de tais placas que poluem visualmente nossa cidade e impedem a mobilidade humana. Por muitas vezes, as pessoas com mobilidade reduzida são impedidas de trafegar pelo passeio público por conta destas irregularidades que estão cravadas ao longo das nossas calçadas. Esta ação objetiva entregar as calçadas de volta à população e diminuir a poluição visual em João Pessoa garantindo a todos uma cidade mais limpa e com passeios desobstruídos. Obrigado.